Pessoal, aqui é o comandante Robinson Farinazo dos canais Arte da Guerra e Bunker Vietcom. Dois veículos de análise militares estratégicas fez por profissionais. Eu tô aqui com o André Marinho. André, dá o recado aqui pro pessoal que já tão reclamando que eu não tô fazendo live hoje, mas explica por quê. Por um bom motivo, vamos tá aqui ao vivas com o coronel Farinazo, no Fora da Bolha, no Flow News, clica aqui no link, tenho certeza que vai ser um papo cabeça alto nível e tô sendo prestigiado aqui com a presença do homem. Acompanha. Prazer é nosso. Pessoal, então olha só, estúdio bacana, pra caramba. Um dia o Arte da Guerra vai ter um estúdio desse aqui, tá? Se vocês contribuírem com o Superchat e o Pix, um dia a gente vai ter um estúdio. Manda pra gente também. Então a gente vai tá junto aí, vai tá muito legal, não teve a live do Arte da Guerra hoje justamente pra gente fazer aquilo. Por um bom motivo. Um grande abraço pra vocês, obrigado aí André, obrigado pelo convite.